Entrevista ao vivo aqui no Agro Notícias e o assunto hoje é a janela de oportunidades que a pandemia trouxe para os produtores de médio e também de pequeno porte, né? Para usarem a tecnologia e o comércio virtual para aumentar as vendas e eliminar os intermediários. É o chamado agronegócio 2.0, né Amanda? Que gera impacto positivo na renda desses produtores, mas desde que eles se preparem para este momento pós-pandemia. E quem está aqui conosco para falar com a gente por Skype é o Hugo Cândido. Ele é consultor em tecnologia. Bem-vindo, Hugo. Obrigado pela entrevista, viu? Olá, boa tarde, Amanda. Boa tarde, Zé. Muito bom estar aqui com vocês para falar um pouquinho desse mercado maravilhoso que é o e-commerce e agronegócio 2.0. Muito bom, Hugo. Boa tarde. Muito bom, gente. Conta aí para a gente, né? Como é que o produtor pode se preparar para praticar esse agronegócio 2.0? Ele precisa dominar tecnologia, precisa saber tudo de internet, de computadores? Como é que é isso? Não, né? Ainda bem que não, né? Na verdade, hoje as pessoas não precisam saber mais nem colocar uma linha de código na internet para que eles consigam realizar vendas online ou até mesmo se preparar para esse mercado novo. A partir do ano de 2020, onde a pandemia nos forçou, né? Ela trouxe ali cerca de cinco anos, antecipou isso para a gente, as pessoas acabaram tendo que se adaptar. E com isso, o pequeno e o médio produtor ali, ele acabou vendo oportunidades também de estar vendendo na internet por meio de assinaturas, e-commerce. E com isso, ele conseguiu aumentar as margens, né? Porque aí ele conseguiu eliminar o intermediário através de surgiram outras oportunidades que antes não eram exploradas. Hugo, diz para a gente que tipo de cuidados que esse produtor precisa ter e como é que ele pode usar esses canais para ter um meio mais direto de contato com esses clientes? Perfeito. Então, antigamente as pessoas tinham ali um intermediário, então ele se preocupava somente em produzir e entregar esse produto para o intermediário. Então, os cuidados dele eram literalmente com o produto dele e com o único cliente que ele tinha. E hoje, já nesse mundo diferente, mundo moderno que a internet proporciona, a gente tem outros cuidados, né? Cuidados com fraudes, cuidados com tecnologias que ele não sabe utilizar muito bem, e tudo isso são riscos que são oferecidos, mas ao mesmo tempo oportunidades também. Então, o primeiro cuidado que tem que se ter é entender como é que esse mercado funciona, porque mesmo que seja a venda tradicional, ela é feita de um jeito diferente. Então, existem indicadores que devem ser monitorados que antigamente não precisavam ter, que não existiam, que agora existem, né? Como, por exemplo, a quantidade de acessos que a pessoa está tendo, ou se realmente aquela loja está segura ou não, ou se aquela transação é de fato verídica ou não. Então, esses cuidados, eles têm que ser tomados independente do mercado, não só no agro. Mas quando a gente parte para o agro, a gente percebe também uma certa deficiência, né? Em conseguir pessoas que tenham estudos suficientes para isso, ou profissionais que estejam capacitados para isso. E muitas vezes, se você tentar fazer sozinho, você pode acabar tendo problemas. Então, se encontrar um bom profissional que vai te dar todo esse suporte à tecnologia, é importante. Principalmente quando a gente vai para o lado da tecnologia, onde muitas vezes no campo ainda nem tem acesso livre, né? Muita gente não tem a internet ainda no campo, etc. Mas isso não é um impeditivo, porque tem muitos casos que têm suas sedes em cidades grandes e que fazem os negócios acontecerem através do campo. É muito comum, inclusive. Então, Hugo, só para a gente entender aqui, ou o produtor tem que fazer essa busca ativa do fornecedor, ou ele contrata um consultor, né? Como você, um consultor de tecnologia, para fazer essa busca, já filtrar aí os possíveis clientes. É assim que funciona? Isso. Pode ser através de um consultor, assim como eu, ou como outras empresas que também oferecem esse tipo de serviço. É o melhor caminho, porque aí ele consegue ganhar tempo e focar no que é mais importante, que é o produto dele e o cliente final. Toda essa estrutura, hoje, ela pode ser montada através de empresas parceiras, em que ele consegue ir, através disso, construir um portal ou site dele, que vai ser o canal de comunicação dele com o cliente final. E, através disso, ele se preocupar com o que ele sempre se preocupou, que é o mais importante, que é o produto e o cliente. Essa tomada de decisão de contratar uma ferramenta nova, ou de repente migrar para um novo canal de vendas, ela vai ajudar muito o produtor para que ele consiga focar no que realmente é importante. Hugo, eu imagino que quem está assistindo agora, que ficou interessado nesse tipo de ferramenta, deve estar perguntando quanto é que custa isso. É preciso fazer um investimento alto para a gente poder ter acesso a esse tipo de serviço, a esse tipo de consultoria? Como é que é feita, geralmente, a remuneração desse trabalhador? Muito boa pergunta, inclusive. Bom, a gente tem hoje algumas formas de isso ser feito. Existem desde plataformas de e-commerce que custam nada por mês, você simplesmente se cadastra e utiliza ela e faz lá, monta a tua loja virtual, até realmente serviços mais especializados, consultorias mais especializadas, que vão trazer para o produtor um pouco mais de profissionalismo. Todas elas são soluções que vão fazer ele chegar no objetivo. Mas o mais importante é ele entender o mercado que ele está inserido e como que isso vai funcionar. Vamos supor que você hoje esteja vendendo, sei lá, laranjas. E aí você fala, eu quero agora colocar uma assinatura de laranjas, se todo mundo pode ter assinatura de laranja na sua casa. Beleza, então aquela ferramenta, o modelo de negócio que ele vai trabalhar, seja assinatura, seja e-commerce, ou seja venda atacado, o principal é definir qual que é o mercado que ele quer atuar e a partir desse mercado entender qual que é a melhor ferramenta à disposição. E a partir desse momento ele já tem ali um ponto de partida para poder traçar um plano de negócio e aí sim estabelecer esse novo canal de vendas. Ao contrário do que muitos pensam, o e-commerce não é um negócio por si só. Ele muitas vezes pode ser também somente um canal de vendas. Então você tem lá o seu canal de vendas com representantes, fornecedores, intermediadores, e agora o e-commerce pode ser um canal a mais. Nesse momento de pandemia, onde as coisas ficaram um pouco limitadas, principalmente o acesso das pessoas, trânsito livre, etc., o e-commerce acabou se tornando uma saída. Então se você acha que isso pode ser interessante para o seu negócio, a primeiro passo é entender como que isso vai ajudar, se vai ser o modelo de negócio que isso vai se aplicar e a partir disso buscar uma ferramenta ideal. Normalmente, a saída encontrada tem sido o e-commerce. Então são as lojas virtuais, ou seja, ter um site onde as pessoas acessam a tua marca e vão comprar através da internet. Isso aí é o principal caminho que tem sido tomado. Tá certo. Hugo Cândido, consultor de tecnologia, trazendo informações aí sobre esse modelo de negócio, o Agro 2.0, para os produtores que querem fugir dos atravessadores, buscar e se colocarem de uma forma melhor na internet. Hugo, a nossa entrevista está chegando ao fim, a gente quer agradecer a sua participação aqui. Aproveita e deixa o seu contato, tá? Para quem quiser falar mais e saber mais sobre esse modelo de negócio. Tá certo, Amanda. Obrigado aí pela participação. Se alguém quiser contar um pouquinho mais com a gente, saber como é que funciona o nosso trabalho, basta entrar no nosso site, que é o ciscoin.com.br. E lá a gente vai conseguir agendar com você uma reunião para poder falar com o consultor e entender qual que é o melhor projeto para o seu negócio. O que é o melhor projeto para o seu negócio?